Não, 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 tá bom, tá bom. Bom, você vai ser o terceiro. Mas qual o problema? Você tá aqui a manhã toda, cuidando da minha segurança, trabalhando. Mais do que merecido. Soldado também precisa de descanso, né? Diz isso pro Benaya. Deixa ele aparecer aqui. Obrigado, Vionama. Vou não levar a mal minha presença aqui, apesar dessas circunstâncias. Você sabe que eu não tô aqui só pra fazer sua segurança, né? Sim, eu sei. Mas eu entendo, eu entendo. O rei, ele é muito zeloso, então ele quer garantir que eu esteja aqui pra quando ele puder voltar. Mas fica tranquilo. Aproveita a sua manhã de descanso, seu vinho, e eu não vou a lugar nenhum mesmo. Com licença. O que é que você tá fazendo aqui? Pode levá-la pra dentro. Obrigada. Salomão pediu pra trazer umas coisas pra casa, já que você não quer ir pro palácio. E por acaso a Sérvia é aleijada, que não pode vir sozinha? Não, ela não é. Eu que quis vir. Não sei pra quê. Por acaso ele te contou por que que eu não quero voltar a morar no palácio? Nós não conversamos mais depois que ele veio te ver na barra, então... Eu não saberia dizer. Deve ser porque ele tá avaliando a melhor forma de te mandar embora. Já que essa foi a condição que eu impus pra ele me ter de volta. Coitado. Ele deve estar tão sem graça, de dizer que não te quer mais. Ele te ama. Eu sei. Eu sei também que vocês se beijaram. É. Ele me contou. Pois é, ele me conta tudo. O cheiro desse lugar não é nada agradável, senhor. A cidade está completamente vazia, soberano. Só os corpos ainda espalhados. Por isso o fedor é insuportável. Mande sepultar a todos. Eu quero a cidade limpa e arrumada pra chegada do Salomão. Soberano, o senhor tem certeza do que quer fazer? Talvez não seja mais necessário. Agora que a Nebicete vai dar um passo importante, caso... Se ele for igual ao pai, sim, Haddad. Mas pelo que sei... Nem esposa ele tem ainda. Mas eu tenho pra mim que ele é diferente. E eu não posso arriscar receber um não. Aliás... O Falco já chegou? Sim, senhor. Eu que praticamente faço parte da sua família, nunca ganhei um. Mas você se casou com a minha cunhada? Devia ser agradecido por isso. Falando em apreciação... O senhor tem notícias do Rezão? Por que não pergunta logo de uma vez? Quer saber o que eu pedi pra ele fazer. É isso. Tem certeza que é hoje que ele vai no encontro com o farol Samu? Sim. A data marcada era hoje. A ideia era que a gente... Que mulher linda. Essa aí foi na Avenha mais cedo e... Deve estar voltando pra cidade agora. Esse... Esse... O que ele tá fazendo? Ei, moça. Tudo bem? O que faz uma mulher tão bonita assim chorar? Qual o seu nome? Quem que é você? Muito prazer. Meu nome é Rezão. E... Você é daqui? Não. Eu... Eu tô só de passagem. É. Desculpa. Eu tô sempre correndo. Preciso ir. Tenho muito trabalho a fazer, mas... Se me permite um conselho antes de partir... Seja pelo que for... Não chore mais. Não vale a pena um rosto tão lindo se entristecer. Que cara? Eu não sei. Ele... Ele falou que se chama Rezão. Mas aí a gente não descobriu quem foi que atacou a minha mãe. Então... É melhor que você não saia da cidade. Só. Você... Sim. Salomão, eu fui até Anamá. Entregar as provisões pra ela. E ela? Você falou com ela? Ela tá menos arredia? Ela me disse que mandou você escolher. Ela tá menos arredia?